Um casal residente de Rolim de Moura morreu em um trágico acidente na tarde desta terça-feira na RO010, aproximadamente a 12 quilômetros da cidade de Pimenta Bueno. Segundo a polícia, o motorista José Ledilson Xavier Soares, de 32 anos, perdeu o controle do carro, não conseguindo voltar a via, caindo em uma ribanceira. De acordo com a perícia, o motorista perdeu o controle do carro e saiu desgovernado a uma média de 80 metros e caiu naquele local. Quando o bombeiro chegou para socorrer as vítimas, os dois estavam fora do carro. A equipe de resgate foi acionada e em poucos minutos chegou ao local para prestar socorro às vítimas. É o seguinte, em torno das 13h40, a gente foi acionado, o pessoal que ligou disse que teve um acidente aqui na estrada do Rolim, depois da ponte do Marreta. Aí nós deslocamos para cá e disse que tinha duas pessoas fora do carro, mas não tinha falado da gravidade ainda. Quando eu cheguei aqui, me deparei com os dois corpos fora dos seus veículos. Aí vi o veículo capotado, vi que a mulher estava próxima ao veículo e o marido dela estava mais distante. Segundo o bombeiro Messias, quando chegou ao local do acidente, Ledilson não apresentava sinais vitais. E Valdilene Moura de Oliveira, de 30 anos, que estava grávida de seis meses, ainda foi socorrida com vida. Mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu antes de chegar ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno. Quando a gente estava se deslocando para Pimenta Bueno, o coração dela parou. Aí o bombeiro daí que estava junto com ela, que foi no baú da ambulância dando apoio, fez a massagem cardíaca até chegar a Pimenta Bueno. Massagem cardíaca, reanimação usando um burro, forneceu oxigênio, só que não teve jeito. No hospital, o médico tentou reanimar ela também, só que ela veio a falecer. A situação dela era grave. Para o bombeiro Messias, caso os ocupantes estivessem usando o cinto de segurança, poderia ter evitado a tragédia. Suponho que devia estar acima da velocidade, mas eu acredito que o fator principal que levou à morte deles foi o fato de não estar usando o cinto. Se você reparar bem, o veículo está intacto, teria espaço, o corpo não seria pressionado por nenhuma lataria, pelo motor, por nada ali. Nem as carenagens, nem o para-choque, nem nada quebrou, está tudo inteiro. Tem espaço para todo mundo dentro do veículo. A questão mesmo é o cinto de segurança. Também ocupavam o veículo dois filhos do casal, um de sete e o outro de dez anos de idade. As crianças também foram socorridas e sofreram pequenas escoriações. A família se deslocava de Rolim de Moura a Pimenta Bueno para Valdilene fazer exames de pré-natal. O motorista, conhecido como J. Xavier, era radialista e trabalhou em duas emissoras da cidade de Rolim de Moura. Foi diretor de rádio em Jiparaná e atualmente estava trabalhando na campanha de um candidato ao governo. O radialista tinha uma grande amizade na cidade de Rolim de Moura. O radialista tinha uma grande amizade na cidade de Rolim de Moura. O radialista tinha uma grande amizade na cidade de Rolim de Moura. O radialista tinha uma grande amizade na cidade de Rolim de Moura. O radialista tinha uma grande amizade na cidade de Rolim de Moura. O radialista tinha uma grande amizade na cidade de Rolim de Moura. O radialista tinha uma grande amizade na cidade de Rolim de Moura.